Olá pessoal, aqui é o Osneio Bueno falando, vamos fazer esse vídeo e passar as informações dessas notícias aí pessoal, vamos começar essa semana para vocês, começar aqui então com a primeira notícia aí que todo mundo está falando, lógico, Coreia do Norte mostra mísseis após ser que está pronta para a guerra nuclear, a gente viu aquele mísseis ali que falhou, depois se eu for, depois do final eu vou trazer um fitch aí da Coreia do Norte, aqui o meu Equator pessoal, de chamar a falange, puxei aqui o link aqui, a gente vê que então, falange no Equador, aqui também nos tranche sons também, passarinhada passando aí, os tranche sons, esse, ele coloca aqui, como um portal para outra dimensão, no Norte da Rússia, colocou no dia 13, e o meu irmão, ele falou para mim, falar mais sobre o fitch do CERN, né pessoal, falar o pessoal que é novo no canal, está assistindo no Fitch do CERN, onde que o canal foi em passado, onde o canal aí foi criado, no Fitch do CERN, só o portal dimensional, esse fio ali, que é a 666 aí, a questão, a questão que tudo se converte lá para aquele setembro, né, aquele setembro que eu falei bastante, Ita-lua, de sangue, que teve setembro, e que a Rússia entrou na guerra, e foi exatamente naquele setembro, que essa máquina aí, começou a funcionar na velocidade da luz, começou a quebrar aqueles prótons na velocidade da luz, exatamente, ela foi relicada naquele momento ali, naquela situação também pessoal, eu vou colocar depois isso tudo no estudo, quando voltar também, aqui a gente vê a Diva, né, a Deus, ou Deus, do caos da destruição, mas também da recriação, né, que está ali na frente ali, e tem, e tem aqui, a questão do, do, do colisor Alice, colisor Alice aí, que quer ser Alice, esses países maravilhas, onde vai ali para outra dimensão também, né pessoal, também, tenho foto outra hora com os vídeos aí, sobre esse CERN, aqui então, ó, como se fosse a portal dimensional, desse estrangeiros aqui pessoal, aqui também, estrangeiros sons, peguei uma linha com ele aqui, é, ali o Fale, né, o arco da aliança celeste, coloquei, linda imagem aí pessoal, vamos ver aqui se eu, do, 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 do colapso na montanha, destroy, rua, qualquer trilha, né, no Equator, vamos seguir aqui até, após as duas textas, os Estados Unidos enviam tropas à Somália, lembra que a gente colocou ali no vídeo anterior, coloquei ali, sobre aquela questão ali da Somália, quando teve aquele, o, 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 o Falcão Negro em Perigo, né, aquele filme onde a, a, a tropa ali socializada ali, os, né, que foram lá e tentaram pegar o líder com um crã e acabou acontecendo um massacre da tropa americana, né, que até então foi a maior mortandade de ter o Fetnã, tinha sido ali na Somália pessoal, e depois até a ONU e as tropas americanas acabaram abandonando a Somália, que a gente se vê até hoje conflito, até o estado sinâmico tem na Somália também, e agora a gente vê de novo o, 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 o Trump colocando soldados ali na Somália pessoal, ali no chip da África, ali no, a gente tá religião que tá em guerra ali, a gente tá em guerra aqui pessoal, a pronteira aqui, tá tentando aqui ver o deslizamento, tá bom, aí a água, a gente só está molhado lá pessoal, aí só isso, aí não tinha pista ainda, que é o que eu vendo? Nossa, pessoal Vou ver se dá uma olhada até o final Está lá o link Após duas técnicas Os Estados Unidos enfiou o Trovos da Somália A gente está vendo aqui Esse Trump agora Atacando em todas as direções Ele enfiou O primeiro mandado do Trump Foi um ataque no Iêmen Morreu dois soldados americanos Nos primeiros dias Em janeiro Quando ele pegou o poder E agora aqui do lado da Somália Ele enfia tropas Os Estados Unidos voltam A Somália também Sudão Aqui não A gente também fala que tem esse portal Na Somália Que também existe uma lenda Não é verdade E o irmão falando aqui Será que Esta semana Os caras atacarão É, meu irmão Qualquer momento Pode começar a guerra nuclear Tem aqui Na tribuna O exército dos Estados Unidos Enfia até cento de tropas Para a Somália É o maior movimento Tipo em duas técnicas do país Que fica no Chile De outra África Falcão negra em perigo Eu coloquei no vídeo anterior Talvez o pessoal Não tinha um filme direito Eu vou colocar aqui Falamos sobre o CERN Meia, 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 meia E fica ali No Rio Ali É Suíça Sem internet Esperar voltar aí Vamos ver as notícias Eu vou colocar então aqui Falcão negra em perigo Aqui após o lançamento americano Russa Lembre que tem o pai De todas as pompas Então quem tem o pai De todas as pompas Aí é a Rússia Pessoal Ficando aí É a Rússia Então Também faz parte Né Dessa Dessa cenário mundial Tudo que vem acontecendo Né pessoal Então é o Rússia Que tem o pai De todas as pompas Não é os Estados Unidos Que lançou lá Afeganistão Vou colocar ali também Onde foi lançado Coréia do Norte Fracassa No lançamento tem míssil Então aqui Tem uma teoria Pessoal Eu vou colocar aqui Tem uma teoria Pessoal Falcão Então é o filme Da Somália Onde ali Os americanos Sofreram Um reverso Ali muito grande Que teve que apantonar A região ali E agora Estão voltando Com o Trump E pessoal Falcão O Nick Perico Aqui Eu vou colocar aqui Deixa eu ver Essa arma Arma Para de Deus Eu já postei Nos outros vídeos Aí pessoal Aqui você vê A imagem dela Aqui ó Que é um É um satélite Né Que aqui Até as explosões Na China Até as explosões Na China Que tem umas explosões Ali Que dizem que foi Essa arma Cipernética Do espaço Que É a arma Fará de Deus Pessoal Que atacou Ali E agora Esse míssil Isso aí Isso é o fim A arma Fará de Deus Para um 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 Eles falaram Eles falaram Que foi Cipernético Eles falaram Que foi Cipernético Talvez Isso ali Que sabotaram O O Que Sabotaram O Que foi Um Ataque Cipernético Mas Ele tem Esse ataque Cipernético Que é A fará de Deus Que está lá No espaço Que já Explodiu Ali Umas explosões Na China Que aconteceu Eu coloquei No canal Isso aí Também E agora Será que Ele pode Usar Essa arma Também Para atacar Esses Mises Ali Essa arma Lá Do espaço A fará de Deus Que não Pode ser Do espaço Que a terra Coprando Tem a cúpula Mas talvez Algo Que tem Rondeando Ali Que ele tem Esse poder E essa Fará de Deus É essa questão Essa arma Arma Fará de Deus Pessoal Já tinham ouvido Falar Nisso aí Uma pesquisada Nisso aí Pentágono Pode usar Arma cinética Contra Tijin Para evitar A implantação Tafá Na China Estados Unidos Sem guerra Explosão Em Tijanin Foi Aconteceu Lá O que nós Falamos Pode ter Acontecido Então irmãos Isso aqui Depois eu vou colocar No final do feed Vou colocar A imagem Do vice-presidente Americano Que está lá Vendo a Coreia Do Norte Pelo Pinóculos Vou colocar No final Para vocês Essa arma cinética Aqui nós Tivemos essa Explosão Nós tivemos Essa explosão Que mais de 100 Pessoas foram mortas Que estavam Indo de Tigre Para Alepo Lembra que a gente Sempre fala Que Tigre e Alepo Aquele pessoal Que estava ali Eu sempre coloco No feed Aquele pessoal Aquele refúgio Que estava ali Mandaram o ônibus Para chegar até Alepo Ter esse Goferno Síria Que ainda estava Naquele pulsão E chegando Então quase perto De Alepo O ônibus Foi explodido Por um homem-pomba Calçando essa morte De crianças Passou aí Com a Cora Que os jornais Estão documentando E lamentava Daqui tinha Tigre E Tigre E na noite Foi ali Perto ali Naquela cidade Onde ocorreu Aquele ataque Com um cais Saíram lá De perto Também Esse ônibus Com crianças Que foram atacados Mais de 100 mortes A gente vê a região Da região Aqui então Eu fiz um estudo Ali Ficar para vocês Que o tempo Que a Síria Essa região Que também era da Síria Que foi oitada Para a Turquia Depois ali Em 1930 Depois que os franceses Deixaram a região E acabou Ficando para a Turquia Esse pedaço Que era da Síria Então onde a Turquia Está invadindo a Síria Aqui e por cima Né pessoal Quer ver Eu fiz aqui Um Eu fiz aqui Vamos Um 10 minutos Estado de Fitch Que é um pedaço Meio curto É que como que era Então Estado de Tamasco Alepo Estado de Tamasco Alepo Que como que era E esse pedaço Aqui também E até o Líbano Né Assim a parte Que toda Da Síria Aí depois Como que foi dividido Está aí com o Líbano E esse pedaço Para a Turquia Ali meia Esse 30 Olha só Olha só Como que era E a Turquia Que a gente vai ver Então O referendo Ali Que a gente vai ver O referendo Que a Turquia Ela Que a Turquia Ali O Ertukon Né Canha O Ertukon Ali canhou Então Ali Para expandir Os poderes Do Ertukon Tá E eu estava assistindo Aqui O Império Otomano Tá E veio O rei Solimão Ao qual também Fez aí O Império Otomano Ter seu auge E também Teve suas conquistas Mas ele acabou Parando lá Em Fiena Quando ele chega Em Fiena Não consegue Como sabe Fiena E volta Para trás E nunca mais Consegue voltar Até tão longe Na Europa Até tão longe Ali na Europa Ocidental Mas ele também Já tinha problemas Ali então Com os chitas Que era Teotukon Ali do lado Oriental Do Os Otomanos E tá aí Já tem a treta Ali do Irã E do lado Ali Taraba Saltida Hoje E mesmo Com a Turquia Pessoal Solimão O Magnífico E aqui Hoje Nós temos A Turquia Que teve O referento O Hérbito Com o Canhão E alguns falam Que pode até Ser o próprio Anticristo Que vem Da Constantinopla O anticristo Dá esses Sete igrejas Que o dono de Satanás Tá na Turquia Na terra de igrejas Capital Ancara Presidional Anexo Assistente Traça Oriental A sul-oeste Da Europa Reprovata a Turquia Olha só Aqui A Turquia É maior Nós temos O Sulemã O Magnífico E hoje Nós temos O Ertukon O Maluquífico Aqui Eu conhecido Como O Sulemã O Mundo O Sulemã O Legislativo Do Mundo Oriental Foi o Califa Do Islã E o Sultão Do Império Otomano Ou seja Pessoal Do tempo Que tinha o Califa Então Do Império Otomano Onde Agora Eles Esperam Novamente Ter Esperam Novamente Coerto Com O outro Califa Mas a gente Viu exatamente A gente Viu exatamente Que já Foi Proclamado Califado O Estado Islâmico Ele é Proclamado Califado Com a Ucra E lá Como Califa Mas O verdadeiro Califado Talvez Deixe a Turquia Que eles Falam E aqui Então A Turquia Que enfrentam Otomanos É a preocupação Deles Então No caso A preocupação Deles Que são Sunnitas Nessa região São os Tiitas Do Irã Eles Checaram Até Viena Chegou Solimão Ele chegou Até aqui Pessoal O Império Solimão O Império Tele Chegou Até aqui Não Sentou Conquistar Viena Para checar Até Roma E agora Novamente A gente Tem o Islã Tendo ambições De checar Roma Novamente Pessoal Tanto aqui O Estado Islâmico Já está na Libra Aqui Nesses países Norte Aqui Perto da Itália E agora Aqui A própria Turquia Potendo aspirar Porque a gente Viu agora Que a Turquia Ela conquistou Uma cidade Ali dentro Da Síria A Turquia Já conquistou Duas cidades Na Síria E uma Vinha ao Papi Quase perto De Alepa Ou seja O Hérdico Já conquistou Assim que nem Como O Califa Ali Conquistou Ali O Magnífico Lá Depois a gente Vai ver Aqui A Cris Nas Coreias Aqui Os Estados Unidos Enviou Os Estados Unidos Enviou mais Dois portafiões Para a Coreia Do Sul Pessoal Aqui tem o nome Dos portafiões Aqui Sabe o que eu quero Aqui tem o nome Dos portafiões Mais dois portafiões Para a Coreia Do Norte Estão na península Lá Mais dois portafiões A gente enfiou Ali a Coreia Do Norte Luminagem Vídeo passado Lá A gente enfiou A gente enfiou Em Pankyank Ali aquela torre Interangular Chegando então Aqui A Rússia Não vai gostar Nada disso Nem a China Chegando mais dois Portafiões Aqui Aqui é a Rússia Pessoal Entendeu Está aí Chegando lá Meu Deus do céu Aqui Onde nós estamos Aqui Estados Unidos Mais dois portafiões Chegando Então Eu quero saber Onde está Aquele Atimiral Portafiões Russo Pessoal Que ninguém Me responde O portafiões Russo O Portafiões Nuclear Carl Wilson Portafiões Nuclear Carl Wilson Pessoal Aqui é Próxima notícia Então Capou Pessoal Dá uma olhada Lá Lantava Nós estávamos Pulo aqui Sputnik Sempre tem Um monte Que deve ficar Atualizado Aí Pessoal Pulo Sempre Prando Sputnik Aqui Então Aqui O portafiões Conexão Conexão Vou tomar O Cern A gente tem Aqui então Uma notícia Urgente Secretário Tetran Porteia Na revistão Do programa Nuclear To os Estados Unidos Estão Nuclear Novamente Forças Sírias Liberam Terceiro Mulheres E crianças Iadis Estavam Do Taesh Do Estado Islâmico Forças Sírias Então A ONU Divocou Um relatório Mostrando Autoridade Comitidas Quanto a Minoria Como Estru Trafitão Assassinato As Forças Sírias Teram Algumas Fítimas Mas Sputnik Aqui Taesh Ele terá com Al-Qaeda A Taesh Ele aliança Com Al-Qaeda Mas isso aqui Há anos Que eles têm Essa aliança Pessoal Na verdade Agora que Eles estão Eles estão Epertendo muito Terreno Eles procuraram Novos Alianças Mas eles Sempre Seram Alianças Mas depois Se levantaram Bastante Em 2014 E agora Depois que a Rússia Entrou ali Depois de 2015 Quando a Rússia Eles começaram A cair de novo E agora A busca de novo Aliança Com a Al-Qaeda Interrupou ali As torres gêmeas E que a OTAN Ocidente Fica dando apoio Terreno da Síria E a Rússia Bombardeando Eles Entendeu Eu vou Deixar vocês Com os Dois Vídeos Ali Um Vídeo Do Do Presidente Vendo Ali E também Também Opa Esse aqui Tem um Também Eu vou Colocar Ali Eu Queria Colocar Então A eleição Do Ertico Também Um pouco Aí Sim na Turquia Pra aumentar O poder Do Ertico E aí Quem falasse Diferente E aí E aí Quem falasse Não Turquia Sim A reforça Dos poderes Do Presidente Fence Referendo Sim Canhona Turquia Com 51% Então tá certo Irmão 51% Teram mais O poder Do Ertico Aí pessoal Isso Tá falando Império Otomano Magnífico Solomano Que se Aspirou Ser maior Que Salomão E aqui E aqui Então vai fechar Vai fechar O Vai fechar Aqui O Que eu falei Que ia Colocar ali O Vice Presidente Que chegou ali Na Coreia do Sul Dentro dos Estados Unidos Afirmou esta Segunda-feira Que a era Da paciência estratégica Acabou Deixa eu terminar Terminar aqui Com esse aqui Pra vocês Esse feed Aqui pessoal Terminar ali O feed ali E uma praça Toda explicado Fique todos Em paz E Continuamos aí Depois eu venho Explicando as luas E tal Um feed mais Explicativo Um comentário Que estou tentando Fazer aqui pessoal Uma praça A todos Em paz E até mais Explicando as luas 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 O perigo já passou, os técnicos já foram chamados, não há motivo para lá. Tomaremos as medidas necessárias. Estamos do lado de vocês.